Bom, aí eu tenho pensado o seguinte, a gente fazer um vídeo, mas pode ser aqui na frente mesmo, aqui na frente da porta, e aí na hora que eu falar a palavra carnaval, igual a gente fez ano passado, na hora que eu falar a palavra carnaval, vocês entram e jogam muita espuma no Bira, no Júlio, mas jogam neles, no Rogério também, isso, no Rogério, mas assim, não tenha medo, porque os caras, eles têm só a cara de feio, e são feios pra carnaval, mas eles são gente boa, você pode fazer, zoa mesmo, mas capricha, hein, capricha, pode acabar com a espuma. E aí galera, como é que tá, joia? Olha aí onde que eu tô, tô aqui pra falar do carnaval, é o Sobretudo, Sofá da Clube, e nesse ano, o Sofá da Clube, é Sofá da Clube Microlins, e olha quem tá aqui do meu lado, Pira, Julhão, Rogério, a galera da Microlins, que tá nessa parceria com a gente, esse ano, o Sofá da Clube, é Sofá da Clube Microlins, né, Pira? Com certeza, vamos fazer um carnaval fantástico com toda a galera lá no Moarão, a Clube de Bariri. Tá preparado pra zoeira? Esse ano, tamo junto. Junto e misturado, né, Rogério? Firme e forte. Firme e forte, é isso, né, galera? Sofá da Clube, nesse carnaval... Para, vamos ver se a gente faz igual o ensaio, né? Tá, até deu uma ensaiadinha, né? Tá pegando. E aí, galera, jóia? Peraí que tá, tem a coisa aqui. Jóia? Como é que tá? Olha eu aqui de novo, pra falar do carnaval. E aí, galera, como é que tá? Olha, eu tô aqui pra falar que esse ano tem de novo o Sofá da Clube! Coisa boa! E esse ano tem uma novidade, hein? É Sofá da Clube Microlins! Olha aí que legal! Parceiraço aqui, ó, o Rogério, o Julião e também o Bira, que estão nessa parceria com a gente do Sofá da Clube Microlins, né, Bira? Com certeza! Juntos lá no Moarão da Clube pra fazer o melhor carnaval aqui de Bariri da região. E o Julião também entrou na parceria com a gente, né? É junto e misturado, Rogério? É junto e misturado. É isso aí, gente! Então não esquece, nesse carnaval... Carnaval vai acabar com a espuminha! Aê, galera! Microlins Carnaval, parceria com a Rádio Clube e Sofá da Clube. Estaremos lá sábado, domingo e segunda, juntos! Toda turma da Microlins Rádio Clube. No Carnaval do Morama! Vai ter Carnaval! No Morama! Peraí, 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 peraí. Quer dizer, então, que é só quando eu falo Carnaval que a coisa funciona? É assim? Quando eles falam Carnaval, aí ninguém joga. Agora, quando eu falo Carnaval, aí pode. O que você falou? Bom, então vamos aproveitar que o Diego não chegou ainda, porque o Ariá está atrasado. A ideia é que vocês participem do vídeo também, da divulgação. Vocês topam? Não, é assim. Eu até topo, mas esse negócio de espuminha confere em cima de mim. Não, eu toco, mas sem espuma. Não, sem espuma. Que bom. Beleza. Bom, vai no Diego mesmo, então. Vai. Bom, vai no Diego mesmo, tranquilo. Beleza, então. Vamos combinar. Fechou. Combinado. Fechou. Um gravar. Valeu, valeu, valeu. Um gravar. Um gravar. Diego está lascado.